Música Ele é uma relíquia da culinária goiana. Com um sabor incomparável, essa receita que mistura recheios popularizou no Brasil o empadão goiano. Mas o tradicional surgiu na cidade de Goiás há quase 160 anos. E além de saboroso, é muito fácil de fazer. E essa delícia, é claro, faz parte do cardápio dos principais hotéis e restaurantes da capital. O prato feito de hoje vai ensinar como se faz o verdadeiro, o original empadão goiano. Por isso, nós chamamos, convidamos ela, a tia Rosinha, para ensinar para a gente. Ela que tem uma história muito bonita, 84 anos e essa receita passou de geração para geração. E vocês aprenderam na cidade de Goiás, né? De Goiás, exatamente. Estou aqui mesmo que aprendeu, com minha avó, com minhas tias e tudo mais. Qual a diferença do empadão goiano para uma torta de frango? Torta de frango, leva só o frango e mais nada. Agora, o empadão é mais completo. Ele leva os ingredientes todos. É linguiça, é carne de porco, é azeitona, palmito. E ele tem que ser servido individualmente? Individualmente. É praticamente uma refeição. É difícil fazer o original, o empadão goiano, aquele que a gente compra na cidade de Goiás? Não, não é difícil, não. Muito fácil, facílimo. Só você seguir a regra das coisas boas. Então, nós vamos ensinar para você uma receita que dá para fazer as 15 poções do empadão goiano. Dá para servir a família toda e ainda ganhar um dinheirinho extra. Preste atenção nos ingredientes. Para a massa, você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 3 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, 3 colheres de sopa de banha de porco, 1 colher de fermento em pó, 1 colher rasa de sopa de sal e 1 copo de leite. Para o recheio, vamos usar 2 xícaras de molho de tomate, 2 kg de coxa e sobrecoxa de frango sem pele, 2 kg de linguiça de porco frita cortada em pedaços, 2 kg de lombo de porco frito cortado em cubos, queijo Minas fresco a gosto, 1 vidro de azeitona sem caroço, 1 vidro de guariroba ou palmito cortados em fatias, 15 fatias de pão adormecido, 1 gema de ovo para pincelar. Vamos começar então com o primeiro passo, que é fazer a massa. A gente começa com a farinha. Farinha de trigo, os ovos, a banha, a margarina, o fermento, o sal. Só uma colherzinha rasa? Rasa. E amassar com leite. Aqui a gente vai precisar de um pouquinho mais de farinha. Um pouquinho mais de farinha, um pouquinho, só para soltar das mãos. Se tiver dura demais, um pouquinho mais de leite. Se tiver mole demais, um pouquinho mais de farinha. É, é. Vamos mostrar para o pessoal de casa então, tia Rosinha, como é que ficou a massa? Ela tem que ir se abrindo. É, olha aqui, ó. Soltou da mão. Pronto, ó. É o ponto ideal. A massa está no ponto. Agora como que a gente vai fazer o nosso empadão? Na mão mesmo? Na mão mesmo, aqui, ó. Sempre deixando uma beiradinha para fazer a voltinha depois. Dona Rosinha, eu posso tentar fazer um aqui? Ah, imagina. Tenta como você quer. Deixa eu ver. A quantidade a gente vai pelo olho, né? Olha, calcula mais ou menos uma bolinha assim, ó. Não ficou uma perfeição igual a da tia Rosinha? Mas está muito bom. Está bom? Está muito bom. Nota 9. Obrigado, ó. Para chegar no 10 é rapidinho. Agora a gente, então, vai fazer o segundo processo, que é rechear. Rechear. Vamos rechear. Só lembrando que nós vamos fazer o tradicional empadão. Goiânia, os ingredientes estão aqui. A gente começa com o pão, né? Por quê? Bom, para ficar, para firmar o recheio e ela ficar úmida. Vou mostrar aqui como é que ficou o pão aqui dentro. Aqui o pão. Aqui uma colherada de molho. Está vendo? Carne de porco. O frango. A linguiçinha. A linguiçinha. Azeitona. Se eu quiser muito o queijo. Queijo. Ah, pode botar dois pedaços. O meu eu sempre põe dois, que eu adoro o queijo. Então põe dois para mim também. Também. Pode deixar. Então agora, finalmente, o molho por cima. Para finalizar. Para finalizar. Para ele ficar aquele aspecto bem molhadinho. Bem molhadinho. Olha aqui, ó. Lembrando que o pão está aqui embaixo, não vai deixar a massa ficar aquela massa grudenta, aquela massa... Para fechar é só fazer de novo uma tampinha, né? Não pode ser muito grossa também, né? Não, nem muito fina, senão ela arrebenta. Ah, esse é o segredo. Eu nunca dei conta de fazer isso. Eu sempre, no tanto dia, não dou conta de... Muita gente não dá. Mas se eu não tiver essa habilidade que a senhora tem? Eu acho meio difícil. Vai ficar feio sem o padão. Sou culpada. A gente come com os olhos também, né? É, não sou culpada. Dá o lampadão. Tia Rosinha, se eu colocar um ingrediente a mais, um milho, por exemplo, eu perco a originalidade do prato? Claro que perde. Claro que perde. Eu nunca vi um padão com milho, não. Só isso é a invenção que você está querendo fazer. Agora a gente vai pincelar a nossa massa para ele ficar bonitinho também, né? Só vai usar um pouquinho de leite? Só um pinguinho de leite na gema, que eu costumo botar. Para quê? Para ralear um pouquinho a gema, sabe? Aqui. E dar brilho. Agora a gente vai levar ao forno por quantos minutos? Uns 20 minutos. 20 minutos? É, temperatura mais alta embaixo e média em cima. Mais ou menos quanto? 180 graus? É, dos 60 a 80 graus, por aí. E o resultado final é esse aí, o nosso tradicional empadão goiano. Nós, inclusive, né, Tia Rosinha, convidamos o Humberto Marra, ele que é o chefe de cozinha deste hotel que nós estamos aqui em Goiânia, porque você convidou a Tia Rosinha para poder ensinar o pessoal como fazer o tradicional empadão goiano. Exato. É um produto muito procurado por turistas e por goianos também, então a gente acha por bem passar essa informação para todos os interessados. Está fazendo sucesso? Mas muito, empadão é um recorde de vendas. Tia Rosinha, ali nós estamos com uma saladinha, mas o empadão pode ser servido com o que mais? Um arroz e uma salada, eu acho que nada mais. Pode colocar um pouquinho de feijão? Não, não seja tão voloso, vão menos, menos. Para dar uma sustância. Menos é mais. Agora, pelo visto, esse aqui é aquele que eu fiz, né? Porque a borda está soltando aqui. Foi, foi, é, é, esse aí que eu te dei nota 9. Não ficou tão bonitinho igual o da senhora, né? Não, não está bom, não está bom, está bom. Vamos agora provar para ver se está bom? Vamos provar. Uma delícia. A massa por fora crocante, por dentro está bem úmida e fica aí a dica para o pessoal de casa até ganhar dinheiro, né, Tia Rosinha? Ah, isso é o mais importante de tudo, ganhar o dinheirinho. Uma tradição do estado de Goiás. A massa por fora crocante, por dentro está bem úmida e fica aí a dica e fica aí a dica. Obrigado.